A hora que eu vi o buquê, eu já sabia, ele pegou de alguém. Ele pegou de uma outra noiva. Esse fotógrafo, ele é... Ele é barra pisada, hein? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, pra fazer um arrume-se comigo para o meu casamento no cartório. Eu já tinha vindo aqui fazer a finalização pra vocês. Mostrei a finalização. Mostrei eu indo dormir. E agora sou eu acordando. Eu tô gravando no dia seguinte, mas vocês estão vendo na semana seguinte. E hoje nós vamos para o cartório fazer nosso casamento. Tô até com a aliança aqui. O Renan tá se arrumando. Eu vou mostrar pra vocês a roupa dele, a minha roupa. Tudo simplesinho. Eu já fiz minha maquiagem, só falta rímel embaixo. Eu fiz uma sombra levinha, avermelhadinha, meio marronzinha, nude. Coloquei só um pouquinho de brilhinho na frente. O batom nude, blush, base, né? Mas não fiz contorno nem nada, porque são nove da manhã. E, né? Eu não quis fazer muita coisa pesada, já que é tão cedo. Vou mostrar pra vocês tudo. Mas antes, vamos arrumar nosso cabelo para passar por esse dia, gente. Pronto, galera. Ai, meu cabelo. Não, ele até que não tá com um volume muito terrível, não. Mais ou menos. Eu não vou ficar molhando meu cabelo nem nada, porque não vai dar tempo de secar. Qualquer borrifadinha que eu for dar, não vai dar tempo de secar. Então eu vou passar um olhinho e vou passar o Babyliss. Eu quero que meu cabelo fique... Apesar de que o cacho dele tá bem legal. Vou passar um olhinho mesmo pra ele ir acordando. E se eu ver alguma parte bagunçada, Babyliss. Vou usar o olhinho da Nazoe de uva, gente. Lembrando que tem tudo na nossa loja online. Acesse a nossa loja online. A touquinha de cetim que eu usei aqui, tem tudo na nossa perfumaria online. O olhinho que eu vou usar aqui hoje pra revitalizar meus cachos. Galera, tudo na nossa loja online. www.niali.com.br Lá você encontra toucas de cetim, franhas de cetim, toalhas de malha. E acessórios antifreeze, cosméticos pra cabelo cacheado. Tudo que eu uso aqui, tem na nossa loja online, tá? Você quer ter um day after melhor. Inclusive, eu considero esse day after muito bom, gente. E foi graças aos meus tratamentos e acessórios antifreeze. Então acessa a nossa loja. Vamos lá. Aí eu divido meu cabelo em mexinhas. E vou passando um pouquinho de óleo. Não muito, gente. Ainda mais porque esse óleo aqui é de tratamento. Ele fica um pouquinho mais pesado. É só pra dar uma acordada. Meu cabelo, quando ele acorda assim, pra mim é um ótimo day after. Porque passou um olhinho, ele já começa a ficar com um volume bem bonito. O cacho tá preservado. Pra mim, isso é um day after maravilhoso. Peguei só essa mexinha aqui da frente. Olha como ela tá. Só essa mexinha, eu vou passar um babyliss. Eu liguei o babyliss. Achei que eu ia usar ele pra caramba hoje. Só, pelo visto, é só essa mexa. Acho que eu posso passar um pouquinho na franjinha. Mas pouca coisa, sim. Porque ele acordou bem. Prontinho, só passei um pouco aqui na minha franja. Pra ela ficar mais certinha. E passei aqui na lateral. É... Tô pronta. Agora eu vou vestir minha roupa. E vou mostrar minha roupa pra vocês. O sapato e a roupa do Renan. Foi rápido. Foi rápido. Eu adiantei minha maquiagem, gente. Pra não ficar um vídeo muito longo. Porque agora a gente vai lá. Vou mostrar pra vocês o cartório. Se eu for mostrar todo o skincare aqui. Vai ficar muito longo. Então agora vamos ver as roupas. Vou mostrar agora pra vocês. Meu pai tá aqui atrás de mim falando que eu tô linda. Falando que eu sou bebê. Aí eu tô pensando aqui. A aliança mal tá cabendo no meu dedo. A aliança não tá cabendo no meu dedo direito. Porque a aliança eu fui fazer. Eu tava na dieta pesada. Aí ultimamente eu dou uma desandada. Já tá apertada a aliança em mim agora. E agora? E agora? Nós estamos esperando os seus chamados. A gente fica separada. A gente fica no estacionamento. Pra preservar. Não ficar lá na fila do pessoal tirando xeropes. No sol. No sol. Aí eles falam com todo mundo que vai casar. No subterrâneo. Próximo ao centro da terra. E agora a gente vai ser chamada a plaquinha de casamento. A gente vai pra aquele corredor escuro ali. Que vocês estarem por ali. Que sim, que sim. Jogos vorazes. Então você não vai confundir o que é o Jogos Vorazes. Mas vorazes e imortais, né? É bem parecido. Mais uma selfie. Filma vocês. Aí você entrou. O pulo. O pulo. O pulo. Subindo. O pulo. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. Bem-vindos a esse ato aplicadamente civil, que está sendo realizado há 19 de aniversário de 2026. Nesse caso, pode ser um greopolista, que é o do Rio Internamente Oficial. Por esse mesmo ato, eu pergunto, toque dando, lavado, ao certo do seu território, pode ser um grego, Nicole, Alex e Luke. Em seguida, vocês já começaram a dar conta do seu projeto. Também continuamos, vamos lá. Vamos ao passo a passo, vamos ter tempo de quando a genteва faz isso. Meio de F tittar no seu Mike, mas depois do seu trabalho. Tinha até que você vá lá. Tinha até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Meu pai quis chorar Se controlou pra não chorar Mas eu fiquei assim É um negócio de louro É um negócio seco Não é super emocionante Porque tem mais coisas sérias Não é meu pai Mas é emocionante Você não Nada Bota a mãozinha É isso A gente contratou um fotógrafo Aqui de última hora Que já faz aqui pra todo mundo Ele cobra um valor legal Ele começou a pedir tanta foto nossa Tinha que fazer Cada posição Tinha que levantar A gente assim ó A gente suando já Cansado o fotógrafo Não Aí ele pegou o buquê da menina Uma menina trouxe o buquê Ele me dá seu buquê Toma o buquê dela Agora faz assim ó Faz como? Na hora Na hora que eu vi o buquê Eu já sabia Ele pegou de alguém Ele pegou de uma outra noiva Esse fotógrafo Ele é Ele é barra pisada Ele é barra pisada Renan Como que o fotógrafo Falta pedir pra fazer? Faz aí Meu Deus Temos casados Aí nós trouxemos a nossa família Numa padaria que a gente gosta bastante Que a gente tem que tomar café Porque ninguém tomeu nada São nove da manhã Ei, que delícia O Renan pediu pão na chapa com queijo Eu pedi um suco de laranja Tá chegando minha comida A Vitória pediu pão com salame A comida do meu pai tá chegando Minha mãe pediu um misto quente Ei... Bacana Olha só pela foto que vem pra mim Ela tá casada Ela tá casada Casada Sim Prontinho galera Agora voltamos pra casa E eu e o Renan Vamos trabalhar Em aliança E agora eu e o Renan Vamos trabalhar normalmente Gente Agora a gente vai trocar de roupa tudo E vamos pro trabalho Que Deus ajuda quem cedo madruga É isso A luta continua gente A luta continua Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever A apertar o sininho Me contar aqui nos comentários O que vocês acharam E como foi o casamento de vocês Vocês que já casaram Como é que foi o casamento de vocês No cartório Me conta aqui se foi legal Se foi rápido Se demorou Obrigada por terem assistido E... Beijo Acessórios anti-friz Acessórios anti-friz Toucas de cetim Duplo cetim com regulador Toalhas de malha Toalhas de microfibra Fronhas de cetim Tudo isso na loja Niali www.niali.com.br Perfumaria especializada em acessórios anti-friz Proximopedia Então Si Tchau.